O choro não resolve. Chorar não resolve. Falar pouco é uma virtude. Aprender a se colocar em primeiro lugar não é egoísmo. Para qualquer escolha se segue alguma consequência. Vontades efêmeras não valem a pena. Quem faz uma vez não faz duas necessariamente, mas quem faz dez com certeza faz onze. Perdoar é nobre. Esquecer é quase impossível. Quem te merece não te faz chorar. Quem gosta, cuida. O que está no passado tem motivos para não fazer parte do seu presente. Não é preciso perder para aprender a dar valor e os amigos ainda se contam nos dedos. Aos poucos você percebe o que vale a pena, o que se deve guardar para o resto da vida e o que nunca deveria ter entrado nela. Não tem como esconder a verdade, nem tem como enterrar o passado. O tempo sempre vai ser o melhor remédio, mas seus resultados nem sempre são imediatos.